Oi gente, eu sou o Luciano Araújo E eu sou o Reginaldo Araújo e esse é mais um vídeo para o canal do Regis E do que a gente vai falar hoje? Do que a gente vai falar hoje? Não sei, sobre o que você quer falar hoje Mas vamos falar tipo aquele cinquenta fatos sobre a gente? Quer dizer, dezoito Tá bom, então tá gente, e por que dezoito? Porque foi só o número que eu achei No canal do Regis Regis Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo para o canal do Regis E hoje a gente vai falar sobre dezoito fatos sobre a gente Quem escolheu hoje foi o Luciano, não é Luciano? Pois é E a gente vai começar com o fato número um A gente acorda de bom humor Tipo cantando A gente adora cantar, cantar muito mesmo Até bom dia amiguinhos A gente é de Libra Mas a gente não é tão indeciso assim Será o original? Fator número três A idade eu não revelo Quatro Eu sou um pouco tímido Bem pouco, vai A gente não é tímido porra nenhuma A gente adora comer arroz Sabe arroz queimado? Gente, depois que minha mãe comprou o celular com whatsapp É só alegria todo dia A gente é viciado em séries A gente adora fazer maratona de série mesmo A gente acabou de terminar Desperate Housewives Semana passada Gente, se eu tiver com sono Eu durmo a qualquer hora Em qualquer lugar Até conversando eu já dormi Se ele não conseguir ele vira um ogro gente Até no sexo ele dorme A gente gosta de ler Muito A gente é autodidata A gente aprende tudo sozinho Namorar, beijar Até fazer palhaçada a gente aprendeu sozinho A gente adora uma música Mas a gente não gosta de muitas coisas não A gente não gosta de umas coisas Tipo forró, axé, sertanejo Deus me livre A gente anda numa balada Eu amo uma balada Eu danço até a calcinha cair no chão A gente gosta do mato Explica direito essa história Vai Reginaldo O Luciano Ele é muito preguiçoso Eita que até de bicha preguiça Já me apelidaram Pode? O filme que eu mais gosto É o Brokeback Mato Eu gosto mais até o Luiza Gente, eu adoro gente louca Sem noção Já assisti mais de 20 vezes Gente, eu detesto chuchu Eu não consigo nem falar o nome xixi É bem difícil me irritar Mas quando ele se irrita a gente sai de baixo Eu sou calmo Eu sou meio louca Mais perdida que a Alice E mais louca que o Chapeleiro Eu gosto de ouvir as pessoas Eu gosto de falar Aff, acho que as vezes eu até falo de Mato Vem a falar na pergola Saber que ela fez o melhor no sono Que tem uma coisa lá Que o café na pergola dos filhos do cachorro Que foi a baleia morta Ela caiu no chão E ninguém conseguiu pegar Chega, né? Aff, meu Deus Bem Isso foram aí 18 fatos sobre a gente Chega, né? Chega, chega Luciano, tem lista de aniversariante pra hoje? Tem uma listinha Posso ler? Pode Obrigado Então, gente, ó Domingo dia 8 fez aniversário A Lucelma Oliveira O Wesley Santos Não é o Safadão A Silvia Regina e a Chana Minha vizinha Minha ex-vizinha O Leonardo Araújo Na segunda, dia 9 foi A Sônia Maria O Douglas Miranda O William Menezes O Aurélio Machado A Edna Paula Já na terça, dia 10 Foram o Marcos Freitas A Simone Carvalho Camargo, aliás O Marcos Fernandes O Marcão Na quarta, dia 11 Vai ser o Lecácio O Jansen Serra E o Stefano Dias E na quinta, dia 12 A Vanessa de Simoneto Acabou Acabou Acabou, Luciano Reginaldo, aliás Luciano sou eu Acabou, criatura? Nossa Senhora Acabou? Acabou Então tá Então, gente Vocês já sabem, né Esse é o canal do Regis Se você gostou Dá o joinha lá embaixo Não se esquece De se inscrever no nosso canal Compartilhar com os amigos E se você não gostar Você já sabe, né Canal do Regis Essa não é que vem, gente Tchau 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 Tchau